Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à semana 3, volume 4 do PET, terceiro ano do Ensino Médio, do conteúdo de artes. O tema dessa semana é estilos e épocas relacionados à música. Se você ainda não segue os perfis das redes sociais da Escola Online, entrem lá, sigam, deem aquela força, se inscrevam também no canal do YouTube, porque tem muita coisa bacana, muito conteúdo legal, muita novidade para turbinar os seus estudos. Aqui, professora Marcela, da disciplina Artes. Vamos lá começar mais uma semana. Bom, gente, essa semana vamos falar a respeito de estilos e épocas musicais. A música também, ela se modifica ao longo dos tempos, se adequando muitas vezes à realidade sociocultural de um povo. Após a declaração da Constituição Brasileira em 1988, a realidade nacional apresentou uma liberdade maior das expressões artísticas que anteriormente. Além disso, havia um crescimento das gravações independentes e uma crescente urbanização desordenada em todo o país. Nesse contexto, surgiram vários grupos musicais com estilos populares, que falavam de liberdade e traziam canções românticas que marcaram os movimentos da época. E com o advento da Constituição, retomada da democracia, criar música, no nosso contexto, era mais fácil, era mais simples, porque não havia mais censura. Poderíamos destacar vários grupos de samba, pagode, música pop, que alimentavam as ideias dos anos 90. Contudo, estudaremos o crescimento do movimento hip-hop com as letras criadas pelo rap que se espalharam pelo Brasil até os dias de hoje. Foi num cenário econômico excludente que surgiram vários grupos de rap no país, especialmente na cidade de São Paulo. Entre muitos grupos que marcaram a época, talvez o mais famoso foi o Grupo Racionais em si, que despontou com o lançamento do seu primeiro disco, Holocausto Urbano, em 1990. O próprio nome desse disco já faz a gente pensar que existe uma crítica, uma reflexão muito grande em relação à realidade da sociedade brasileira. Então, pessoal, vamos lá às atividades. Atividade 1. Para você, qual estilo musical representa as suas culturas? Ou a sua cultura? Bom, pergunta muito pessoal, muito subjetiva. Nós temos tantas realidades diferentes, nós viemos de tantas realidades diferentes, mas eu trouxe aqui uma possibilidade, uma sugestão de resposta, claro que baseada na minha vivência, na minha observação do mundo. A realidade brasileira, por ser muito diversa, traz muitos estilos musicais apreciados pelos mais diferentes públicos. No contexto brasileiro, destacam-se a música popular brasileira, o samba, o rock, o punk, por exemplo. Sem também desconsiderar o rap, que é uma manifestação cultural, musical de grande importância para o contexto brasileiro, né pessoal? Vamos para a atividade número 2. Como você vê o crescimento da música do Brasil, todos os estilos falam das realidades do nosso país? Então, vamos pensar aí, qual que é o nosso contexto atual de músicas? Existe hoje um apelo muito grande pelo sertanejo, que eles chamam até hoje de universitário, a sofrência, né? São estilos musicais diferentes e que falam também, eles tratam de temáticas bem diferentes. Mas eu trouxe uma sugestão de resposta também, levando em conta a minha percepção. Nem todos os estilos tratam da realidade do país. O destaque nesse sentido pode ser dado ao rap, que traduzem suas composições à realidade de minorias no país. E são realidades para as quais a gente precisa voltar a nossa atenção, voltar as nossas discussões, as nossas políticas públicas. É sempre bom lembrar disso, tá pessoal? Bom, é interessante lembrar também que o Escola Online promoveu um aulão de redação no dia 20 de outubro sobre esse tema. Então, o link com a aula vai estar na descrição desse vídeo. Então, não percam a oportunidade de assistir a essa aula bacana que trata de um tema tão relevante. E agora vamos para a atividade número 3. Você conhece o rap? Você acredita que esse estilo musical dialoga com a sociedade brasileira? Estamos discutindo sobre isso durante essa aula, né pessoal? Então, vamos lá. Também trouxe a minha percepção, né? O rap é um estilo musical hoje muito difundido, embora muita gente ainda não o conheça a ponto de se aprofundar um pouco mais a respeito das discussões que ele traz, né? Bom, totalmente, né? Ele dialoga totalmente com a realidade brasileira. E sim, a gente conhece o rap, né? Ele faz parte, ele é uma manifestação da nossa cultura, ele faz parte dela, né? Da nossa vivência histórica, política e social. O rap, então, ele traz uma realidade muitas vezes ignorada, de boa parcela da população relativa à pobreza, a que convive com criminalidade e racismo, por exemplo. Então, é muito interessante saber um pouquinho mais a respeito desse conteúdo, dessas discussões que o rap, enquanto música, enquanto manifestação cultural, traz pra gente, né? Faz com que o cidadão possa refletir a respeito da sua realidade por meio das letras das músicas, né? Bom, gente, é isso aí. Um abração pra todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau!